Quanto mais casa eu faço, mais eu vejo que a gente não sabe muito sobre o conceito. Não tem como definir um conceito específico nos lares. É muita diversidade. Eu tenho hoje uma ideia muito diferente do que eu tinha antes. Eu comecei o design de anteriores muito voltada para esse lugar do terreiro, né? Mas hoje, a minha referência, eu não vou falar que é o terreiro, não. É o cotidiano mesmo. É vendo como as famílias se comportam no seu dia a dia. E como é mágico, né? E como é orgânico a vivência familiar. Então eu não tenho uma linguagem hoje trabalhando com design de interior específica do que casa. Porque casa é uma coisa muito pessoal. Casa é um pedaço de nós aqui na sociedade. É um templo, é um lugar sagrado. Então, hoje eu estou um pouco numa pesquisa, numa busca sobre esse conceito. Porque tem se reformulado dentro de mim. O corpo da gente que habita essa casa, né? Já está vestido com indumentárias que fortalecem, né? Que dão identidade. Mas o que adianta esse corpo estar assim na rua e quando ele volta super atravessado, entra num lar que não tem essa identidade, não faz esse acolhimento, né? Então eu comecei a pesquisar culturas contidas no continente e trazendo para os materiais que eu tenho na diáspora. Porque, obviamente, eu não consigo fazer uma arte africana. Eu faço uma arte afro-referenciada. E quando eu coloco a mão nessa peça, para além dessa pessoa ter uma cultura, enxergar uma cultura de um determinado povo, né? Que aí eu vou lá e estudo o povo e trago com esse material, ela também recebe o meu axé. E as pessoas recebiam essa energia na casa delas quando elas recebiam a peça, né? E também conseguem entender a cultura daquele povo que está contido naquela peça. E aí conseguem se conectar com esse povo e entender os valores civilizatórios que a África traz para nós. E isso consegue fortalecer essas casas, a casa deles e os espaços também que eles trabalham. Porque muitas das pessoas levam para os espaços de trabalho deles, né? Eu queria que as pessoas tivessem acesso à saúde do lar. Eu comecei a empreender como designer de interiores quando eu tive necessidade de ter uma casa com saúde. E eu não conseguia entender e me acostumar com a falta de cuidados básicos que a gente não conseguia ter acesso simplesmente por não saber como fazer, executar. Ou contratar um profissional para isso, sabe? Não ter condições. Então, ao meu redor, as casas sempre tiveram pouca saúde. Na minha trajetória, a minha mãe sempre... Por mais que a gente não tivesse a casa mais bonita da rua. Mas quando você sentasse na nossa mesa, se tivesse um ongu, ia ter um ongu decorado. Sabe? A gente ia ter que sentar na mesa para comer aquela refeição. A casa estava sem bolso, mas ela ia fazer uma cortina à mão e ela ia colocar essa cortina nessa parede. E isso ia trazer para a gente o aconchego que a gente precisava. Minha mãe pintava as louças dela, pegava os vidros de condimento e jateava nos jatos de areia e depois ela pintava. E a gente tinha uma mesa posta com louças lindas feitas à mão, sabe? Então, tive uma referência materna de ter um olhar sobre a vida e conseguir construir um lugar com conforto. A casa estava lá, cheia de enchente. Às vezes não tinha teto no banheiro, mas ia ter planta. Ia ter, sabe? Coisas com alma, sabe? Sempre tinha alguma coisa pendurada na parede. Nem se fosse um chapéuzinho de Zé Pilintra, sabe? Na sala, porque a gente é de terreiro. Ter fotos de antepassados nas paredes é, eu acho que é o símbolo mais forte que tem de que a gente está conecto. Não é porque morreu, virou poeira cósmica e eu gosto de dizer, não, a gente está num outro plano e assim fortalecendo a gente aqui. Então, ter essa conexão diária com essas fotos, com esses símbolos, com esses objetos que eram de pertencimento dos nossos antepassados é muito importante. A gente se conecta com a nossa linhagem ancestral mesmo, relembra das nossas avós, tias, pais, enfim, a nossa linhagem ancestral que, de certa forma, atuava dentro de casa com algum símbolo, né? Algum símbolo, alguma foto que potencializa a gente, né? Não necessariamente a origem africana, mas essa afrodiaspórica nossa. Eu tô muito pensando nesse lugar, sabe? Design de interiores. O que eu faço não é design de interiores. Eu faço uma escuta sobre as necessidades do que meus clientes têm, sabe? E realmente eu faço uma escuta sobre essas necessidades. Depois disso, acaba que a energia vem junto. Quando eu entro numa casa, eu foco nas necessidades, porque eu sinto isso quando eu entro na casa das pessoas. Então, quando eu vou buscar uma paleta de cores, eu não vou buscar uma paleta de cores só porque tá na pontone do ano. Eu vou buscar a paleta de cores, buscando referências sobre essa família, sobre o que ela precisa construir a longo prazo. A gente tá muito acostumada a viver sem cronograma, sem planejamento. No design, eu consegui trazer um planejamento. Porque quando eu entro na casa do cliente, eu sempre pergunto, como você se vê daqui a uns anos? As minhas pesquisas são sempre... Vem de África sempre, porque é o que encanta nossos olhos e é o que a gente gosta de pesquisar. E quando eu me conecto com essa vivência de terreiro e as cores que os orixás trazem, o céu, a natureza, a mata, eu consigo entender o que essa família tá precisando no momento. É um frescor? Sabe? É uma organização? É uma saúde do lar? É conseguir se enxergar o tamanho, a potência dessa família? Então, eu venho buscando elementos pra poder complementar essa família. O design já é a família. Às vezes, quando eu vou falar de design com alguém, sempre as pessoas querem saber. Ah, eu quero saber o layout da minha casa. Qual é o... Ah, eu quero... Não! Vamos conversar um pouquinho pra gente entender do que você precisa, que às vezes você nem sabe o que você tá precisando de fato. Sabe? O meu design não é sobre ter um sofá de design famoso. É sobre contar a história de quem tá morando ali. Sabe? Sobre acolher essa família pras necessidades. Ter uma família hoje, com tantos atravessamentos que a gente tem, né? É muito importante você chegar em casa e saber que sua família tem um lugar seguro, que é dela, com personalidade dela, sabe? Não tem como eu caminhar com design sem praticar a filosofia de terreiro. Eu acredito no novo, né? Eu acredito que trabalhar essa base do novo, não só porque eu sou uma mulher de terreiro e verde, acredito na iniciação, seja em terreiro, seja em faculdade. A gente tá sempre em processos iniciáticos, né? E quando tem uma criança dentro de casa e que ela, pra se fortalecer, né? Ela precisa de paredes que não sejam brancas, mas que contem sim uma história, né? Eu comecei a atuar dessa forma com o Cuembo. E hoje em dia, por mim, né? As escolas teriam isso. São poucas as que tem por conta da gestão. Porque quando a gente atua com a criança, você vê o quão a criança é pura. E se essa criança ouvir de mim que essas culturas, né? Essas culturas africanas, esses povos, têm tantos saberes, quando ela ouvir do outro que aquilo não é nada, ela vai conseguir rebater. Pelo menos é isso que a gente espera. Mas é todos os dias que é esse trabalho. É um tijolinho em cima do outro. E é todo dia pra gente lembrar, porque o sistema tá aí fora fazendo com que a gente se esqueça. E aí a gente faz aqui o trabalho inverso, que é fazendo com que a gente se lembre, porque a gente tem um portal, que a gente pode passar por esse portal e se conectar com todas essas coisas que... Essas coisas, essas culturas, essas cores, esses símbolos, simbologias, significados que vão fazer da gente pessoas mais potentes.